Todos os anos a Igreja Católica traz à tona um tema que diz respeito a uma realidade que preocupa o mundo, a migração. São muitos os motivos, incluindo questões religiosas, guerras, fome, oportunidade de trabalho. Este ano a importância do diálogo e o questionamento de quem bate a nossa porta. De acordo com o Frei Alex, paroco da paróquia São Pedro Apóstolo, em Pato Branco, não podemos perder de vista o aspecto histórico, quando falamos de migração. Todos nós somos migrantes, todos nós estamos a caminho. E se olharmos para as origens de nossas famílias, todas as nossas famílias foram migrantes. E justamente neste ano, na 36ª Semana do Migrante, o convite que a Igreja nos faz é quem bate a sua porta. Esse olhar atento para perceber que também perto de nós estão chegando migrantes. E essa abertura então para o diálogo, para o conhecimento e para a acolhida de quem vem até nós buscando condições melhores de vida. Frei Alex ajudou a implantar a pastoral do migrante em nossa diocese. Em várias frentes, em várias paróquias e cidades, a Igreja já faz um trabalho de acompanhamento, de acolhimento dos nossos irmãos e irmãs migrantes. Mas nós quisemos também, como diocese, dar um passo de organização desta pastoral tão importante nos tempos atuais. Em Pato Branco, há um trabalho organizado para atender os migrantes, especialmente os irmãos haitianos. Primeiro, ajudar nossos irmãos migrantes a organizar a parte documental, essencial para o trabalho, para a saúde e até para se estabelecer em alguma casa e algum aluguel. Também temos a preocupação em dar uma formação linguística, ajudá-los a conhecer nossa língua, a fim de que isso colabore na convivência e também no trabalho. E o terceiro, claro, socorrer nas necessidades imediatas, seja na comida, na ajuda na saúde, móveis e, de modo especial, as crianças recém-nascidas. Obrigado. 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 Obrigado.